Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma investigação, eu sou o Felipe Lima, se inscrever no canal para dar aquela fortalecida, estamos com uma meta de 10 mil inscritos galera, acabamos de bater 9 mil, tenho que agradecer a cada um de vocês, beijo, rapaziada, como vocês sabem, eu acabei dando uma separada com os meninos, o Jordi está fazendo umas lendas lá na cidade, o meu trabalho me fez vir em local novos, então vou estar fazendo o vídeo, já está querendo chover, estou no meio de umas árvores aqui, mas como vocês podem ver, o vento começa a soltar muita água, rapaziada, vou estar deixando meu whatsapp aqui, vão lá no whatsapp, mandam um oi, que eu vou estar salvando o contato de vocês, mandando vídeo para vocês todos os dias, galera, é muito importante que vocês acionem o sininho também, tá bom, e deixe o like, e não se esqueça galera, fortalece nós lá, se inscrevam no canal, vamos bater essa meta junto comigo aí de 10 mil inscritos, para estar me ajudando a vir nesses locais, ainda mais agora que estou sozinho, eu espero que logo logo eu volte com os meninos, mas não é fácil galera, galera, estou numa lenda nova aqui, que passaram para mim, estou até ouvindo os barulhos, rapaziada, a lenda, eu estou numa fazenda aqui, vai ter talvez barulho de cachorro tal, eu estou aqui para baixo, eu tenho um olho d'água lá para baixo, que me passaram, a história é que o irmão se apaixonou pela cunhada, e essa cunhada tinha um filho, com o esposo dela, não sei dizer, não passaram bem certinho a idade dele, mas ele não era muito novo, e ele se apaixonou por ela, e tiveram um caso galera, só que passar do tempo, o irmão descobriu que estava sendo atraído pelo próprio irmão, então eles meio que tiveram que se separar, deu maior briga, e bem no fim, o cara não quis aceitar a separação, falou para ela que se ela não ficasse com ele, não terminasse com o irmão, ele ia acabar maltratando o próprio sobrinho, então ela não recusou, não quis ficar com ele, ele acabou, pela lenda que passaram, ele acabou matando o próprio sobrinho, dizem que ele estrupou o próprio sobrinho, e passam para a gente, não souberam dizer bem certinho, exato, que uns falam que ele se matou lá no olho d'água, ele afogou o próprio sobrinho lá no olho d'água, vou estar mostrando para vocês, e falam que ele se matou, se enforcou lá, e outros falam que a população foi lá e mataram ele, afogado. Então eu trouxe o Spirit Box, galera, vou estar fazendo o Spirit Box, galera, eu estou sem K2 no momento, a gente usava o do Jordi, mais para frente eu espero que eu consiga comprar um K2 e ir para estar fazendo a investigação melhor para vocês. E é isso aí galera, lembrando que logo logo se der tudo certo, eu vou estar voltando lá para onde eu morava, a empresa que eu estou, eu trabalho na construção civil, e lá onde eu estava, eu estava até trabalhando na cidade lá, só que como a empresa é grande, eles têm vários locais que eles estão fazendo esse tipo de trabalho, né, e eu tive que se deslocar de onde eu estava lá para vir para essa cidade que eu estou aqui agora, mas conversei com o patrão, parece que está para vir um pessoal novo, né, talvez, não sei dizer, mas talvez eu possa estar voltando lá para a cidade, mas ainda assim talvez eu vou estar gravando sozinho, galera, para experimentar, é uma experiência nova, né, porque o povo está reclamando muito do vídeo, está muito igual do Jordi, lembrando que muitas vezes a minha câmera capta coisas que a câmera dele não capta, mas é isso aí galera, vou estar fazendo o Spirit Box lá embaixo para tentar se comunicar com o espírito, ver se conseguimos se comunicar com o espírito do tio e do sobrinho, né, e é isso aí, sem mais delongas, partiu para mais uma investigação. Salve galera, estamos aqui, rapaziada, é, sozinho é complicado galera, é, que nem eu falei, tem um caminho aqui, só que eu não sei dizer para vocês se é por aqui, me falaram que eu ia chegar num lugar onde tem bastante mato galera, e parece-me que é aqui ó, eu vou estar, estou sem K2 aqui pessoal, vou providenciar, vou ter que comprar um K2 galera, opa, eu vi um barulho aqui já, é um pouco de medo, cara, é alto galera do céu, é muito alto aqui pessoal, está um cheiro forte aqui pessoal, ó, tem uma outra entrada aqui, falaram para mim que eu tinha que passar uma descida, eu acho que é na outra galera, dá muito medo, vim sozinho, peço que vocês apoiem o canal aí galera, que eu vou fazer umas investigações, então, mas logo mais a gente vai estar unindo com os meninos aí, o barulho não mata, opa, oi, tem alguém aí? cara, é muito medonho, galera, estou com o Spirit Box aqui, eu vi um negócio ali pessoal, nossa galera, tem um calçado aqui ó, nossa, tem um calçadinho aqui galera, é uma trilha aqui pessoal, é uma trilha aqui pessoal, nossa, senti alguma coisa andando aqui pessoal, nossa, tem um cheiro forte aqui, nossa, tem um cheiro forte aqui, ali o olho d'água galera, aqui que é o olho d'água, só que não vai ter como eu descer, não é aqui, eu estou errado, é muito alto, eu acho que é no outro, olha o maranho aqui pessoal, meu Deus, sozinho, é complicado galera, eu acho que é mais para frente, falaram para mim, que eu teria que, ia ter uma outra descida, será que é aqui? parece que tem um carreiro, não era lá, ah, aqui ó, e agora, eu acho que é aqui ó, nossa, está morto o cheiro aqui, parece que tem algum bicho morto, que medo deve ser, ui, quase caí, rapaziada, nossa, galera, olha o tamanho dessa alçada, mano do céu galera, quanto osso, mano, nossa, eu tinha que estar com K2 aqui galera, olha quanto osso, mano, olha isso, rapaziada, olha quanto osso, será que é osso de gente mano, nossa, que cheiro forte, olha isso, nossa, será que, nossa, será que tem algum bicho maior do que cara, nossa, cheiro de osso dentro desse saco galera, nossa, nossa, tá muito forte aqui pessoal, é muito ossada gente, muito ossada, ó, mais saco aqui, outra estrada, aqui o olho d'água, aqui o olho d'água, opa, olá galera, olá, ô amigo, olha isso cara, ô amigo, ei, ô amigo, olá galera, olá, não mano, não mano, tá vindo, mano, mano do céu, cara, cara, vou correr, mano, mano, pessoal do céu, inacreditável o que eu vi galera, inacreditável, ó, tá começando a querer chover pessoal, ai Jesus amado, ó, e vem um cheiro forte, de carniça, galera, tô com muito medo, oi mano, oi mano, galera, tem alguém vindo, cês ouviram? oi mano, escutei passos lá na frente, ó mano, tem um vulto lá galera, quem que tá aí? Eu tô armado? Cês ouviram? Rapaziada, sozinho não dá, rapaziada, 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 sozinho não dá, que sozinho é complicado, eu escutei passos pessoal, quem que tá aí? Não é gente galera, Mano, é muito, carreira aqui, rapaziada, eu vou voltar lá, barulho no mato, quem é que tá aí? Rapaziada, tô todo arrepiado, tem alguma coisa ali galera, eu tô todo arrepiado, eu tô todo arrepiado, rapaziada, eu tô todo arrepiado, eu não vou me enfiar lá mano, galera do céu, tá começando a querer chover, eu vou ter que começar um spirit box, pra entrar em comunicação, pra ver se isso é real, ó, mais osso aqui galera, ó, barulho, tô com muito medo, mas eu tô com umas proteção aqui galera, é, uma amiga minha, me, me ensinou a fazer umas proteção, então a Cris, mandar um salve Cris, obrigado pela força e pelo apoio, tamo junto, rapaziada, eu tô com muito medo, ela me ensinou, a orar o salmo 91 galera, e eu acho que eu vou, vou tá fazendo isso, pra iniciar o spirit box, começou a chover aqui ó, como vocês podem ver, eu vou ter que ficar aqui embaixo das árvores, pra não me molhar galera, é muito assustador pessoal, eu escutei barulho lá, é muito assustador tá aqui galera, vocês não tem noção, sozinha é complicado, apresenta que tem algo seguindo, sabe, eu tenho que providenciar um K2 galera, que eu tenho certeza que tem uma energia pesada nesse local, se tem algum espírito, que esteja vagando nesse local, eu peço pra que você não me ataque, não vim te afrontar, eu vou tá ligando um aparelho, pra entrar em comunicação contigo, eu vou pedir pra você se concentrar nesse aparelho, que eu vou tá ligando, pra gente poder conversar, é muito assustador, porque vocês viram o filme ali, vou tentar mostrar de novo, muita alçada galera, eu estou na frente delas, tá um cheiro muito forte, eu vou tá posicionando a minha câmera aqui na cabeça, vou tá mostrando pra vocês galera, só me ajeitar aqui, dá pra ouvir muito barulho, galera, eu vou tá mostrando pra vocês, ó, rapaziada, é muita ossada, galera, isso aqui é osso de gente, velho, tipo bacia, eu nem vou pôr o pé nisso, falaram que muitas pessoas não passam muito por aqui galera, eu tô vendo alguma coisa ali galera, rapaziada, rapaziada, eu tô pisando em cima, dizem que, falaram pra mim, que encontraram corpos aqui galera, desova, e eu acredito, agora eu acredito muito galera, tem muito osso aqui ó, muita alçada, onde a gente passa aqui tem alçada, olha isso, olha isso, rapaziada, olha isso aí ó, olha galera, eu vou tá, eu vou iniciar o Sprite Box pessoal, escutei um barulho aqui em cima, no momento eu vou ter que, nossa o cheiro aqui é forte pessoal, nossa, rapaziada, vocês ouviram? ui, ui, ui galera, quase caí aqui, rapaziada, sozinho aqui a gente tem uma adrenalina de medo, escutaram o barulho na água, quem que tá aí? rapaziada, não, escutaram o barulho na água? galera, a água tá parada, tem nada aqui não gente, rapaziada, eu acho que eu vou, iniciar um outro vídeo galera, vou iniciar um outro vídeo, ui, nossa, que cheiro forte, vou iniciar um outro vídeo galera, eu vou ter que, relaxar, meu carro tá longe aqui galera, eu tô dentro de uma propriedade aqui, uma fazenda, e aqui pra baixo é longe, e o pessoal me avisou pra não entrar aqui, mano, arrepiei, mano, arrepiei, eu escutei passos, eu acho que não é só um espírito aqui não galera, rapaziada, tem muito mais que um espírito aqui, se tem algum espírito, eu peço que não me ataque, mas se você quiser fazer algum barulho, eu não vim afrontar o teu local, mano, olha, barulho de passo galera, mano, galera, acho que eu vou tá iniciando o Spirit Box, vou, vou fazer um outro vídeo, então, pedir pra você se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí galera, se eu trago o Jefferson, pra fazer umas gravações comigo, nem que eu vá buscar ele lá na casa dele galera, porque sozinho não dá, sozinho não dá, vou ver se tem mais alguém que queira, tá nos acompanhando, porque é pesado galera, esse local que eu tô aqui é muito complicado de ficar sozinho, eu tô com a minha Airsoft aqui galera, eu não vou tá mostrando pra vocês, o YouTube tá, tá muito ruim o YouTube sabe, só que uma Airsoft nesse local aqui não, se tiver alguém aqui não ajuda muito, é isso aí galera, eu vou tá finalizando esse vídeo, vou começar outro aqui, vou começar no Spirit Box, pra entrar em comunicação com esse espírito aqui, pra tentar descobrir algo a mais, beleza? Obrigado, um forte abraço pra quem ficou aí, e se inscreva no canal aí galera, se inscreve pra dar aquela fortalecida, tá bom? Então, é isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL